Olá meu amigo, olá minha querida amiga, tudo bem com vocês? Voltando aqui às nossas atividades com um vídeo de extrema importância. Neste vídeo nós vamos falar uma excelente notícia para vocês beneficiários do Bolsa Família que estavam bloqueados, é isso mesmo. E também vamos falar uma triste notícia que essa daí vocês já sabem e infelizmente vocês estão sendo enganados por muitos vídeos aí na internet. Mas claro, aqui você sempre vai saber a verdade. Vamos falar do 13º do Bolsa Família, do abono natalino, mais uma vez e essa é a última, ok? Então, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todo mundo, esmaga o dedo no like que dá aquela fortalecida em nosso canal. E outra coisa pessoal, ativa o sininho de notificações para receberem todos os nossos vídeos, ok? Tranquilo? Esse aqui é o nosso Instagram, vem fazer parte da nossa família e também as outras redes sociais na descrição do vídeo. Sem mais enrolação, vamos ao que interessa, ok? Pois bem, primeiramente, claro que nós vamos começar com uma ótima notícia. Olha só a mensagem que nós estamos recebendo aí no decorrer desse domingão. É, olha só a primeira delas. Jefferson, estou vindo aqui para expressar minha gratidão primeiramente a Deus e ao Senhor. Estou desbloqueada. Fiquei três meses sem receber nada. Fiz a atualização na data prevista que o Senhor disse e deu certo. Liberou todas. Amém. E obrigada. Eu que agradeço você, minha amiga, a confiar em nosso trabalho. E aqui, pessoal, nós sempre prezamos pela verdade. Aqui nós prezamos em trazer a melhor informação para você, de uma maneira bem clara, de uma maneira bem segura, de uma maneira bem verdadeira. Quando a informação é boa, eu tenho o maior prazer de trazer aqui. Quando a informação é ruim, é péssima, eu venho aqui, passo a informação e passo a solução para que vocês possam sanar aí os problemas, ok? Olha aí a outra mensagem da nossa amiga, de outra amiga. Doutor Jefinho, meu querido amigo, hoje, domingão, olhei meu aplicativo e está liberadíssimo. Dois meses que estava bloqueada e agora é liberada. Finalmente liberou. Obrigada por tudo que o Senhor vem nos proporcionando. Deus te abençoe. Eu que agradeço, amiga. Eu tenho agora uma missão com vocês, de sempre deixar vocês bem informados, de uma maneira bem simples, onde todos vocês compreendem. Tá? Aí, claro, pedi a foto às nossas amigas, elas nos mandaram aí. Olha só, no caso dessa nossa amiga aí. Tão vendo? Ela nos mandou com a data de ontem. Quer dizer, é ontem, não é? Dia 16. Dezembro, novembro, outubro e setembro. Ou seja, novembro, outubro e setembro, ela estava bloqueada. Fez a atualização no período que nós informamos para ela e agora, neste mês de dezembro, vai estar liberada. Ela estava preocupada porque ainda estava bloqueada aí na sexta-feira, na quinta. E eu disse, olha, amiga, infelizmente tem que, só resta aguardar. E ela esperou quando olhou no dia de ontem, estava lá liberado. Outros exemplos olharam hoje, domingão, e também estava liberado para essas pessoas. Show de bola, excelente, não é mesmo? Pois bem, então, nós temos aí essa ótima notícia. Você que estava bloqueado, dá lá uma conferida. Jefferson Mel ainda continua bloqueado. Verifica o tempo que você fez a atualização, certo? Vê lá quando foi que você fez a atualização. Porque, a depender, você só vai receber agora em janeiro. E se você foi bloqueado agora em dezembro e ainda não foi atualizar, você só vai receber em fevereiro. Isso mesmo. Pois é. É, sinto informar, tá? Mas vamos lá. Agora vamos para uma notícia que todo mundo me pergunta todo dia. Todo dia. Décimo terceiro, abono natalino para você, beneficiário do Bolsa Família. Vocês me perguntam todo dia, acreditam? Jefferson, eu vi em tal canal que ele disse que foi liberado o Bolsa Família. Foi liberado para um estado e agora vai ser para o Brasil. Mentira, pessoal. Mentira. E eu vou mostrar para vocês por que é mentira. Porque nós, eu aqui, doutor Jefferson, perguntei para o próprio ministro Elton Dias se iria ter um décimo terceiro ou um abono natalino para vocês, beneficiários do Bolsa Família. Vocês acreditam que tem gente ainda que desconfiou? Pois é. Mas vamos ver ele respondendo aí. Vejam só. Ministro, outra pergunta aqui. Essa também é uma pergunta muito frequente e também que muitas pessoas mentem na mídia e acabam enganando as pessoas aí. Os beneficiários do Bolsa Família e do BPC, eles sempre nos perguntam, principalmente quando chega essa data. Doutor Jefferson, pergunta lá ao ministério, pergunta ao ministro se vai ter o décimo terceiro ou abono natalino do Bolsa Família ou do BPC Loas agora em 2023, em 2024. Porque o estado da Paraíba e o estado de Pernambuco, eles pagam um abono natalino, Paraíba no valor de R$64,00 e Pernambuco no valor de R$150,00, para os beneficiários do Bolsa Família. Aí, muitas pessoas generalizam, dizem, não, o governo vai pagar. E quando chega em dezembro, as pessoas têm aquele baque, não, não vai pagar, como assim? Aí o senhor pode responder aí. Olha, doutor Jefferson, aqui é assim, eu sei que as pessoas não gostam de ouvir o que eu vou dizer. O Bolsa Família, o BPC, isso aqui não é salário. Isso aqui é parte da rede de proteção social. Então, não tem, dez terceiro, da Seguridade Não Contributiva. Aquela que não tem contribuição. É o imposto dos outros, é o que os outros pagam de impostos, que dão ajuda a você. Lembrar, tem gente que, ninguém gosta de pagar impostos. E tem gente que trabalha contra a gente ajudar os mais pobres. É preciso saber disso, infelizmente. Então, a pessoa aqui recebe uma ajuda, mas temos que ter ali um plano para tirar da pobreza. Então, não tem o dez terceiro. Pois bem, como vocês acabaram de verificar, olha só como é as coisas. Quase onze e meia da manhã do mesmo dia, o próprio Ministério publicou uma nota no site do Ministério do Desenvolvimento Social. Olha aí a nota. Pois é. Bolsa Família não prevê décimo terceiro para vocês. E olha o que diz aí. Pagamento ocorreu uma única vez em 2019, por meio de uma medida provisória e sem renovação. Só foi pago em 2019, pessoal. Entenderam aí? E desde 2020, 2021, 2022, tem canais, tem matérias que ficam dizendo, em dezembro vai pagar. E eu sempre falo, pessoal, não vai pagar. E o pessoal diz, não, Jefferson, você é muito pessimista. Não, pessoal, eu sou realista. Eu trabalho sempre com a verdade. Não adianta eu chegar para você e dizer, olha, em dezembro vai ter Bolsa Família, vai ter décimo do Bolsa Família. E quando chega no dia, não tem. E aí? Aí eu vou ficar com a minha cara de taxa, se sabeu. Não, não. E eu não quero enganar ninguém, não. Tá? E na mesma matéria, olha o que diz aí. Presta atenção. Por que alguns beneficiários podem receber o adicional no final do ano? Várias pessoas me perguntam isso. Ah, Jefferson, mas eu vi lá na outra plataforma que fulano recebeu R$64,00. Que Beltrano recebeu R$150,00. Por que eu não recebi o abono natalino? Por que eu não recebi o décimo terceiro? Vou explicar agora, de novo, para você. Olha aí. Olha o que diz. Estados e municípios têm autonomia para instituir complementações financeiras aos beneficiários do Bolsa Família. Ou seja, se o seu estado, se a sua cidade quiser criar um décimo terceiro ou um abono natalino, eles podem criar sem nenhum problema. Certo? Fica a critério do seu estado ou da sua cidade. Ok? E continua. É necessário destacar que são iniciativas que partem dos próprios governos locais e que não são financiadas com recursos federais. Pois é. Por isso, alguns beneficiários podem receber um adicional de final de ano ou fazer parte do programa. Olha aí esse outro parágrafo abaixo. Isso ocorre, por exemplo, em Pernambuco, que conta com uma lei estadual desde 2019, que instituiu o pagamento adicional de final de ano para os beneficiários do programa social do governo federal. Só que até essa matéria aí do próprio governo está dizendo que foi lá no estado de Pernambuco no final do ano. E não é pago no final do ano, não, pessoal. No estado de Pernambuco, olha aí a lei. A lei estadual. Lei 16.668 do estado de Pernambuco. Você pode, você que é pernambucano, pode ir lá conferir. Olha só nesse quadradinho vermelho o que diz. Fica concedido o pagamento anual dos seguintes benefícios financeiros às unidades familiares beneficiárias do programa instituído no artigo 1º, que é o programa do Bolsa Família. E olha só o inciso 1. Montante equivalente ao último valor recebido no ano anterior por meio do referido programa federal. Inciso 2. Montante equivalente ao resultado da aplicação do percentual de 5% sobre o valor de aquisição nesse estado de alimentos, botijão de gás, medicamentos, vestuários, calçados, produtos de higiene pessoal e limpeza. Aí olha o parágrafo 1º do artigo 2º que diz. A soma dos benefícios financeiros previstos no inciso 1 e 2 do CAPT é limitada a R$150,00. Então, você que é do estado de Pernambuco vai receber um abono natalino, que de natalino só tem o nome, porque você vai receber ou no mês de fevereiro, ou no mês de março, ou no mês de abril. Algum desses três meses, quem recebe o Bolsa Família do estado de Pernambuco vai receber um valor de até R$150,00. Tem gente que vai receber R$50,00, tem gente que vai receber R$100,00 ou R$150,00. Ok? Agora vamos voltar lá para a matéria que o próprio Ministério publicou. E olha aí a continuidade aí. Vejam só. Em outubro deste ano, a Paraíba instituiu o pagamento complementar para beneficiários do programa Bolsa Família, também por meio de uma lei estadual. Agora sim, o estado da Paraíba, eles pagam um abono natalino de R$64,00 todo mês de dezembro. Olha aí a lei do estado da Paraíba, lei 12.802. Olha só nesse quadradinho, que é o inciso segundo, é o artigo primeiro, o que diz. Fica instituído o abono natalino no valor de quanto? R$64,00 para o beneficiário do programa Bolsa Família, que esteja recebendo regularmente o benefício no mês referente estabelecido. Ou seja, você que é do estado da Paraíba, também tem direito a um abono natalino no valor de R$64,00. Entendeu aí, meu amigo? Entendeu aí, minha querida amiga? Então, nós vimos aqui duas provas cabais. Quais foram as provas? O próprio ministro Wellington Dias, dizendo que não tem décimo terceiro para você do Bolsa Família. Ok? Teve pessoas que ainda não acreditando. Aí eu venho aqui mostrar para vocês a própria publicação do Ministério do Desenvolvimento Social, lá no seu site, quer dizer, no site da Secretaria de Comunicação Social, onde informa que não vai ter o décimo terceiro do Bolsa Família. Eu queria muito que tivesse, mas o próprio governo federal deixou claro. É apenas estados e municípios, caso queiram pagar um décimo terceiro, eles pagam, ou abono natalino. Entendeu? Então compartilha com todo mundo. Começa a nos seguir agora, porque aqui você sempre vai saber a verdade. Doa quem doer, pessoal. Você vai saber a verdade. Ok? Se inscreve no nosso canal, compartilha com todo mundo, esmaga o dedo no like. Valeu, falou e fui!